Música Destaques da equipe sub-17 do Botafogo, goleiro Felipe, o volante Edson e o meia Mikael assinaram um contrato profissional com o tricolor. Os vínculos de cada jovem com o clube foram fechados até setembro de 2018. Das três revelações botafoguenses, o mais jovem é o volante Edson com 16 anos. Ah, é um passo muito importante na minha carreira, né? Começando com 16 anos aí, o primeiro contrato, isso pra minha família é muito gratificante. Aos 10 anos eu comecei jogando na escolinha do Glauco, logo depois fui para o Cruzeiro e de lá eu fiquei um ano e meio, mais ou menos lá, e tive uma saída precoce, vamos dizer assim, e vim aqui, vim no começo do ano, vim pra cá e estou muito feliz aqui. Baiano de Ipirá, Edson veio para Ribeirão Preto aos 10 anos em busca do sonho de se tornar um jogador de futebol. O volante chegou a ficar quase dois anos na base do Cruzeiro, porém foi se destacar nesta temporada com a camisa do Pantera. O volante já despertou até mesmo a atenção do técnico Marcelo Veiga, que o chamou para participar de alguns treinamentos com os profissionais do tricolor. Eles me ajudaram, me acolheram quando eu cheguei aqui, mesmo que foi pouco tempo, mas isso foi importante pra mim, deu uma motivação a mais quando eu voltei para a equipe sub-17. O goleiro Felipe, de 17 anos, é natural de Ribeirão Preto e deu seus primeiros toques na bola na escola oficial do Botafogo. Como atleta das categorias de base, o camisa 1 já defende a meta botafoguense há quase três anos. É uma honra muito grande pra qualquer atleta, principalmente da cidade, estar assinando um contrato profissional com um time da magnitude do Botafogo. Pra mim, principalmente, porque comecei aqui, deu os primeiros passos aqui, eu sou grato demais por ir ao Botafogo e a emoção de estar conseguindo um contrato profissional é imensa, porque é um clube muito grande, que tem, os anos atrás, é de muita história, de goleiros, principalmente, que conseguiram sair daqui e jogar em seleção de base, seleção profissional. E é uma coisa que eu quero seguir também aqui no Botafogo e sou muito grato por isso. Felipe atuou em todos os 21 jogos do tricolor no Paulista Sub-17 deste ano e tem contribuído para que o time tenha uma das melhores defesas da competição. O goleiro garante que a assinatura de contrato profissional é apenas mais uma conquista diante de tantas outras que ele pretende buscar. Isso aí é só uma motivação a mais. É um sinal que o trabalho vem dando resultado e que não é só a gente que vem vendo. É um incentivo pra gente, é um pulo na frente de outros atletas, podemos dizer assim. E é isso aí, tem que ter cabeça, porque a gente não chegou em lugar nenhum ainda, estamos na base, no Sub-17, um campeonato andando ainda, muito difícil. Não podemos levantar, andar de salto alto, mas agora é isso aí, manter o pé no chão e terminar jogando do mesmo jeito que começou. Mikael, de 17 anos, nasceu em Jardinópolis, porém também iniciou a trajetória no futebol nos campos da Escola Oficial do Botafogo. Por outro lado, a inclusão nas categorias de base do Pantera só aconteceu após o jovem ser aprovado em uma avaliação técnica. É, cheguei aqui em 2013, disputei o Sub-15, joguei a maioria dos jogos titulares e ano passado também. Mas, com um ano a menos, é mais difícil de jogar, né? Mas eu vim trabalhando e pra esse ano dar certo. Na verdade, eu comecei na escolinha, em 2009, eu acho. Aí, depois eu tive uma saída, fui pro Meninos da Vila, daqui de Ribeirão também. Aí, em 2013, eu vi o Botafogo. É, na verdade, deu tudo certo pra mim e agradeço muito a Deus. Originalmente, Mikael atuava como lateral esquerdo. Nesta temporada, o jogador ganhou a camisa 10 do técnico Gladstone Stewart e não decepcionou. Mikael é o vice-artilheiro do fogão no Paulista Sub-17, com 10 gols em 19 jogos. É, ele acabou descobrindo uma nova posição ali que tá dando certo. Vem fazendo gol e fico muito feliz com isso. Eu já tinha treinado de meia já, ano passado, com o Rodrigo, mas me comportei bem com a posição. Para o vice-presidente de Desportos Amadores do Botafogo, a assinatura de contrato com os jovens é o complemento da fase da base para o profissional. Acho que o projeto, ele vem caminhando, né? Conforme o tempo. O Botafogo, nos últimos três anos, ele vem mostrando a sua força na base. E, a partir de agora, é focar na Copa São Paulo, né? A gente teve esses três destaques no Sub-17. E vamos que vamos. O Botafogo não para no tempo, não. Vamos revelar, vamos buscar e vamos crescer. Isso é o complemento da fase base profissional, né? Então, a gente tá buscando aí alguns novos nomes para a gente poder crescer e subir para o profissional e fazer um bom trabalho. A proposta do Botafogo. Eu acho que o dia-a-dia, o destaque de cada um nos jogos. O Mikael é um artilheiro hoje, tá? Mesmo com a 10, ele vem fazendo gols. O Felipe, não precisa nem falar, ele vem da escolinha do Botafogo. Então, ele tem história dentro do clube. E o Edson, ele vem se destacando no meio campo. Ele já treinou com o Veiga. Então, ele tem todo o aporte do Botafogo nesses três atletas. E o Edson, ele vem se destacando no meio campo.